Então eu vou lá fazer, talvez eu encerque a minha carreira após esse julgamento. Não porque vai me dar glória, não preciso, vai me dar visibilidade, não preciso. O que eu já fiz em 18 anos no tribunal do júri, já me concede um título maior. Aquele promotor é sério, aquele promotor eu é sério. Não me sinto mais, não me sinto falar que eu sou bom, que eu sou ruim. Eu quero que o fato, ele é sério, ele é honesto. Por assim entender, eu quero que você, eu peço, não posso querer, não posso exigir. Eu peço que vocês, excelente, votem sim. A vítima recebeu um fardo, virado, esquerdo, na sua cabeça, ele foi o autor dos planos, estaremos aí decididos. Se votar que sim, ele foi o autor, vai se perguntar, a sociedade é de som, mesmo sabendo que ela recebeu um tiro, que o tiro foi dado por ele, vamos responder que não, para que tenhamos a votação do recurso que dificultou, mas que conspilitou a defesa da vítima. A ação se deu, mantendo a vítima oportunidade e as chances de se defender. Com esse resultado, eu espero que nós tenhamos feito uma justiça tão abusada. Eu peço que receba com muita tranquilidade, acima de tudo, com muito respeito, o mesmo respeito que eu dediquei logo à Rosada, e viram aí a repressionalidade. Porque um dia alguém me diz assim, nossa, ô Francisco, o senhor é mais carinhoso? Eu falo, realmente, você tem razão, eu sou extremamente vaidoso. Só que a minha vaidade sempre foi e sempre será um testemunho da minha vacilação. Muito obrigado. Bem, encerrada a palavra, eu preciso falar com você. Tô falando, eu preciso fazer presentação do senhor Muzsa. Obrigado. 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 Obrigado.